Música Quando Jesus fez a promessa De preparar um lar Fiquei pensando na casa do meu pai Quanta alegria na chegada Uma festa sem igual Onde eu era a figura principal Uma comida preferida O carinho da mamãe Um bingo só pra me fazer feliz As horas voavam tão depressa De tão bom que era estar lá Este amor me fazia suspirar Vai ser assim gostoso demais O lugar que Jesus foi pra mim preparar Já deve estar tudo pronto Me esperando chegar E com alegria o pai vai me abraçar Meu filho chegou Não mais preciso esperar O pai canta e chora E essa hora nunca mais vai passar Quem sabe neste mundo triste A casa de um pai lhe faltou Quem sabe em sua presença Ninguém festejou Talvez até meio esquecido De lado você ficou Sem ter nenhum carinho Ou abraço de amor Mas lá na casa do pai Sua presença vai contar Você será alguém especial E lá na casa do pai Você terá o seu lar E o seu valor Você vai encontrar Vai ser assim gostoso demais O lugar que Jesus foi pra mim preparar Já deve estar tudo pronto Me esperando chegar E com alegria o pai vai me abraçar Meu filho chegou Não mais preciso esperar O pai canta e chora E essa hora nunca mais vai passar Estou indo pra casa Vindo pra casa do pai Estou indo pra casa Vamos pra casa do pai Vai ser assim gostoso demais O lugar que Jesus foi pra mim preparar Já deve estar tudo pronto Me esperando chegar E com alegria o pai E com alegria o pai vai me abraçar E com alegria o pai vai me abraçar Meu filho chegou Não mais preciso esperar O pai canta e chora E essa hora nunca mais vai passar O pai canta e chora E essa hora nunca mais vai passar O pai canta e chora E essa hora nunca mais vai passar 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 Obrigado.